Com a palavra, deputado Kim Cataguiri. Presidente, gostaria de subscrever o requerimento do deputado Léo de Brito. E, de fato, é um absurdo que o Ministério da Economia e que o Palácio do Planalto ainda não tenham reformulado um programa social. Primeiro, vocês haviam dito que seria o tal do Renda Brasil, que nunca veio. E agora o auxílio vai acabar, a pandemia continua e as pessoas mais pobres estão sem como manter as medidas de isolamento e distanciamento social, porque estão sendo obrigadas a ir para a rua para trabalhar, para sobreviver. Então, subscrevo esse requerimento. Existe dinheiro, sim, para um pagamento de um auxílio até mais robusto do que esse que está sendo pago. A gente poderia cortar, rever 330 bilhões de reais em renúncias fiscais que nós temos, 15 bilhões em corte de super salário, que o governo se nega a fazer esse debate, principalmente no Judiciário e no Ministério Público, e também corte de salário da classe política. A maior parte dos países desenvolvidos, os respectivos primeiros ministros e presidentes da República, promoveram cortes nos próprios salários, nos salários dos ministros e levaram isso. Aliás, até o Papa, recentemente, cortou salário dos cardeais para fazer o ajuste fiscal no Estado do Vaticano. E nós aqui ainda não aprovamos e não apresentamos, aliás, o presidente da República não enviou nenhuma proposta nesse sentido. Pelo contrário, mandou uma proposta de aumento do próprio salário e dos ministros militares, que acumulam cargos no governo, para que eles também pudessem ter direito ao super salário. Em vez de combater os super salários, para a gente reverter isso em benefício para a população, e num auxílio emergencial mais robusto, em vez de combater os privilégios e reduzir a máquina pública, que é a razão pela qual a gente havia eleito esse governo, ele escolhe, pelo contrário, aumentar os super salários e levar uma triste realidade, que hoje dominava o Ministério Público e o Judiciário, também para o Poder Executivo. Com a palavra, deputado Kim Cataguiri. Senhor presidente, subscrevo e parabenizo o deputado Léo de Brito pela iniciativa. De fato, o governo Bolsonaro tem trazido aí uma era, uma geração perdida de educação, e isso não começa com a pandemia, isso começa já em 2019. Erros nos repassos do Fundeb, que trouxeram, levou para uma cidade de 700 milhões que não deveria receber, a outra cidade ficou outros dos 700 milhões que deveria ter recebido. uma confusão, um erro, crasso, com a aprovação do novo Fundeb, o governo deveria ter o mínimo de critério para fazer o repasse para a educação básica de maneira técnica, e acabou perdendo dinheiro em razão de repasses errados, por amadorismo do Ministério da Educação, sem debate também sobre a lei de diretrizes básicas, sobre o currículo escolar. Eu apresentei o projeto nesta legislatura para a inclusão, para o debate no currículo escolar sobre a inclusão de robótica, de programação, que é uma prática, que é uma disciplina que tem sido adicionada em praticamente todos os países, membros da OCDE, os países desenvolvidos, também noções básicas de direito e de educação financeira, que são fundamentais para preparar o cidadão para a vida, mas esse é um debate que, infelizmente, o Ministério da Educação não faz. Mais do que isso, a promessa do Presidente da República de inverter a pirâmide do investimento do ensino superior para o ensino básico, a gente sabe que hoje o investimento no ensino superior é quatro vezes aquele do ensino básico, a gente começa a construir a nossa casa pelo telhado, em vez de começar pela alfabetização, em vez de começar combatendo a evasão no ensino médio, em vez de começar fortalecendo a educação básica, que é o que os países desenvolvidos fizeram, a gente começa investindo no ensino superior, infelizmente, com uma má gestão por parte do governo federal, e sucateando a educação básica. Essa promessa de inverter a pirâmide de investimento nunca foi cumprida, Presidente. Problemas também, nesse ano, que tiveram no sistema do SISU, e chama a atenção esse corte de investimento ter sido justamente em relação ao Enem. Nesse ano, muitos alunos tiveram problema na hora de fazer o seu cadastro, na hora de saber se iam ingressar na universidade, se não iam conseguir com a sua nota, e também erros crassos ali em questões do Exame Nacional do Ensino Médio, que também precisariam, precisaram ser revistas e que também acabaram prejudicando centenas de milhares de alunos pelo país. Então, subscrevo o requerimento, acho que sim, o Ministério da Educação precisa se explicar sobre essa, não só a falta de recursos para o Exame Nacional do Ensino Médio, como também sobre a falta de gestão. Infelizmente, a educação não só não caminhou nesse período, nesses três, dois anos de governo Bolsonaro, como também vem regredindo. Deputado Kim Cataguiri. Presidente, é um verdadeiro escândalo o que se assiste em relação ao Bolsolão, esse esquema de compra de votos de parlamentares por meio de um orçamento secreto. Como bem colocado, gostaria de subscrever, como bem colocado pelo deputado Léo de Brito, Gameleira, nessa cidade de cerca de 4 mil habitantes, recebeu 20 milhões de reais, 13 vezes o orçamento anual da cidade. Ou seja, os habitantes dessa cidade poderiam ficar durante 13 anos sem pagar tributação nenhuma e a cidade seria sustentada só com base nessa única emenda parlamentar enviada. E, quando a revista Cruzoé foi entrevistar os diretores de licitação dessa cidade, eles ficaram surpresos, porque eles não sabiam que essa emenda tinha chegado. Diziam que com o dinheiro dessa emenda eles poderiam reconstruir a cidade inteira, mas eles não tinham conhecimento do dinheiro, porque nenhum tijolo foi colocado até agora com esse dinheiro enviado para essa cidade. Mais do que isso, teve 64 milhões de reais em contratos da Codevasf para uma empresa do amigo de Jair Bolsonaro, prefeito de Betim, recebendo 64 milhões de reais em contratos com a Codevasf, também objeto de emendas parlamentares do orçamento paralelo. diretoria da Codevasf com o Davidson Tolentino, um dos operadores do quadrilhão do PP, também denunciado pela Procuradoria Geral da República. 11 milhões de reais para Agrar, uma empresa que tem como sócio um sujeito que foi denunciado, é uma consultoria que foi denunciada por um envolvimento de esquema de corrupção pelo Ministério Público Federal, com o ex-governador Sérgio Cabral. Ou seja, é um escândalo que vai desde operadores do Petrolão até operadores de Sérgio Cabral, e que parece que está tudo certo, parece que está tudo bem. Como diria o presidente Jair Bolsonaro, não tem mais investigação porque não tem mais corrupção no governo. Não se descobre mais corrupção porque as investigações estão todas sufocadas. É exatamente esse escândalo que nós estamos assistindo, e parece que não tem nenhum tipo de reação por parte das instituições de fiscalização e de controle, você não tem nenhuma reação do Tribunal de Contas, não tem nenhuma reação do Ministério Público. Cabe a esse parlamento dar uma resposta à altura a esse escândalo que se compara, e muito, com o escândalo do Mensalão, com o escândalo do Petrolão, com o escândalo dos anões do orçamento, um orçamento paralelo visando pagar compras superfaturadas de equipamentos por meio de contratos com a estatal Codevasf, que, aliás, é uma estatal que poderia ser privatizada por decreto, sequer precisaria aprovar a aprovação pelo Congresso Nacional. Para o discurso de Jair Bolsonaro, que sempre quer dizer que a privatização nunca sai por causa do Congresso, a estatal aí, centro dos escândalos, desse principal escândalo do governo Bolsonaro, era uma que poderia ter sido privatizada por decreto. Então, cabe a gente ter uma postura altiva, essa comissão de fiscalização tem uma postura altiva em relação a esse escândalo, e ele ser completamente rechaçado e investigado no âmbito das nossas competências legais. Obrigado, presidente. Presidente, gostaria de subscrever o requerimento do deputado Léo de Bito. Veja só o cúmulo do absurdo em que nós chegamos. O presidente da República usa avião da FAB para entupir tribo indígena de cloroquina como tratamento precoce. Isso enquanto o mesmo presidente vetou, quando este Congresso Nacional aprovou a concessão de cestas básicas para tribos indígenas, o presidente da República vetou. e, em contrapartida, a FAB ainda tenta manter secreto uma distribuição de estoque de cloroquina para a tribo indígena. A gente realmente chegou num ponto de insanidade que nada mais choca. Não falta acontecer mais nada nesse governo. Esse, sim, é o verdadeiro genocídio. É você utilizar medicamento que não só não tem comprovação científica, como todos os dados indicam o contrário. Quem tem cardiopatia pode, inclusive, ir a óbito com o uso de cloroquina não receitado. E o presidente da República está usando o avião da FAB para secretamente mandar cloroquina para a tribo indígena. Isso é de uma bizarrice, presidente, que sequer tenho palavras para me manifestar sobre isso. Promover tratamento precoce com cloroquina em tribo indígena usando o avião da FAB. Dificilmente eu consigo pensar numa atitude mais bizarra que um governante poderia tomar em plena pandemia. dificilmente consigo pensar numa utilização mais irresponsável, mais negligente, mais criminosa de dinheiro público durante uma pandemia do que utilizar, escondido ainda, se negando a prestar informações usando o avião da FAB para mandar cloroquina para a tribo indígena. Realmente, presidente, a gente vive num momento muito triste no nosso país. Deputado Kim Catagueira. Eu gostaria de subscrever esse requerimento e levantar aqui, parabenizar o deputado Léo de Brito por esse requerimento e pelo resto do trabalho também hoje na comissão, dizendo que os bolsonaristas têm espalhado a mentira de que Bolsonaro simplesmente cumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma determinação do Supremo Tribunal Federal e que não foi decisão dele aumentar o próprio salário do vice-presidente. É mentira. No ano passado, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação a pedido do presidente da República para ter a permissão do Supremo Tribunal Federal para dar pagamentos acima do teto de gastos para os militares que acumulassem cargos no governo Bolsonaro, que são muitos, são centenas. A gente fala aqui do presidente e do vice-presidente, que são os casos que mais chamam a atenção, mas o impacto é de dezenas de milhões de reais nos cofres públicos todos os anos. Então, é mentira. O Supremo não obrigou ninguém a aumentar salário. Bolsonaro pediu na justiça para ter o reconhecimento, pediu na justiça para ter a possibilidade de aumentar o próprio salário e o salário de primeiro, segundo e terceiro escalão dos militares que acumulam cargos no governo federal, recebendo mais de 39 mil reais. Já fazem parte de 1% mais rico da população recebendo dinheiro público e ainda querem o privilégio de receber o super salário. E é irônico também que o presidente da República diga que não pode fazer nada, que a economia está quebrada, que o Brasil está quebrado e que não tem dinheiro para pagar auxílio. E no mesmo momento em que diz que não tem dinheiro para pagar auxílio, entra como ação com a Advocacia Geral da União para aumentar o próprio salário. É um escárnio. Não só você não tem corte de salário, como você tem o presidente da República aumentando o salário no meio da pandemia, enquanto obriga o cidadão mais pobre a sobreviver com 200, 250 reais. É realmente vergonhoso, presidente, que a gente viva numa situação do país em que o presidente da República debocha da cara da população, aumentando o próprio salário em período de crise, aumentando e, posteriormente, aumento de gasto sempre gera aumento de imposto. Aumento de gasto sempre vai gerar, posteriormente, alguma medida para compensar esse aumento de gasto. Então, pesando mais ainda no momento de pandemia nas costas da população, esse aumento vai chegar e causado por esse tipo de aumento, por esse tipo de abuso. E aproveito a oportunidade, presidente, para mandar um abraço para todos que nos acompanham agora aí no chat da Twitch.